Cadu? Uma geleia! Seguinte, quebra um bloco aí, mano. Vou quebrar um bloco aqui, ó. Agora quebra outro bloco com esse bloco. Vou quebrar um bloco com outro... Que que é isso? Mano, nesse vídeo, toda vez que a gente quebrar bloco, todos os itens do nosso inventário vêm cantar com encantamentos aleatórios e a gente vai tentar sobreviver com isso aí, mano. Mano, minha terra tá coberando a cidade das almas. Qual a lógica? Mano, se você quebrar um monte de coisa, você consegue pegar, sei lá, repulsão na terra, sabe? E me jogar mal longe, aqui, ó. Ô, Cadu, olha aqui. Oi. Cadê você? Cadê? Toque suave, Cadu? Tu tá com 5,3, né? Eu tô com carga rápida. Eu tô com o Toque Suave 3. Que isso, mano? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, geleia. Vem aqui, vem aqui. Vou te dar um tapa com isso aqui, ó. Ah! Uma terra, cara. Não. Mas o poder... É poder de terra ou poder de fogo? Tá, vamos ali pra floresta. Hoje a gente vai tentar conseguir aí um olhinho do fim, objetivo simples, mas vai ser difícil porque o inventário vai ficar bagunçando todo aí, né, mano? E aí, vamos. Nossa, eu sou organizado, hein? Isso me dá um nervoso. Também me dá, hein, mano? Nossa. Ó, se liga. Acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção... Cadu, vem cá, peraí, vem cá. Cadê? Quer uma comidinha aí? Gostosinha? Vem cá, comidinha. Assadinha, mano. Diretinho do forno, ó. Aí, mano. Um carré, um carré. Hum, delicinha. Hum, vem cá, vaquinha. É que eu tô com repulsão, mano. Eu jogo ela longe. Boa, veio mais uma... Ah, velho. Você tá doido, mano. Ah, pior que não junta. Minha lã tá com proteção com fogo. É boa até, né? Uma lã. Se eu fizer uma casa de lã, ela não pega o fogo. É, claro, claro. Exatamente assim que funcionou aí, credo. Ai, velho. Vamos lá, mano. Eu vou pegar um monte de carne aqui, velho. O problema é que as carnes não se juntam, né? Nossa, é verdade, porque vai tá com... Nossa. É só você não quebrar bloco quando você mata os bichos, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as ferramentas e aí a gente usa essas ferramentas, quebra um trilhão de bloco e depois usa as ferramentas sem quebrar bloco. Stonks. Pode ser, pode ser. Ó, vou fazer aqui já uma picareta. Beleza, eu vou vir aqui também fazer uma picaretinha. Eu vou ter que acabar pra baixo, vou ter que quebrar. Tá, relaxa. Faz... Pega bastante pedregulho e... Só que vai separar todos, né? Basicamente nada junta aqui nesse negócio, mano. Nossa, é muito... Nossa, eu tô com três... Três terras com os fios. Essas estão juntando. Tá, mano, eu tô fazendo aqui um monte de... De madeira? De madeira? Pedeu. Ó, vamos lá. Não, você tá pegando quantos pedregulhos aí? Eu tô com... Nossa, não tem como contar. Tô com quatro agora. Tô com quatro, tá. Eu vou pegar e vou fazer uma... Eu vou fazer uma picareta. Me dá três aí, me dá três aí que eu vou fazer uma picareta de... Claro, tá aqui, ó. De pedregulho. Tá aqui, ó. Toma três. Pronto. Obrigado. Ai, velho, que negócio estranho, mano. Mano. Nossa, meu graveto tá como? Com respiração, galera. Graveto bom desses, né? Graças a Deus. É, mano. Eu estou com muita pedra. Olha, o vetário lotou. O vetário lotou. Vem cá, faz as ferramentas de volta. Meu amigo. Aí, ó, Cadu, já fiz aqui a picareta de... De pedra, Cadu? Ó, eu já tô aqui com... Nossa, velho. Ó, eu já tô aqui com um full set de pedra já. É, eu vou fazer também, mano. Eu preciso de mais sete pedras, eu acho. Tá, eu acho que é isso. Mas é legal também fazer um baú pra depois ficar jogando as coisas ruins nele. É? Fazer um baú duplo aqui pra gente. Meu Deus, mano. Minha tábua tem fortuna, velho. Tá, Cadu. Eu faço um tratamento muito aleatório, velho. Você já tem a espada de pedra aí? Tenho, tenho. Tá. Sobrou uma pedra aqui, mano. Não quero essa pedra, velho. Vou colocar ela no chão pra ela encantar junto, ó. Tá, agora tá tudo encantado. Agora eu vou quebrar um monte de pedra pra encantar todas as minhas ferramentas, mano. Vamos, Cadu. Vamos, Cadu. Pronto. Aqui, ó. Eu fiz o baú. Bota tudo que a gente vai precisar agora. Meu Deus do céu. O quê? Olha isso aqui, Cadu. Cadê? Calma. Cadê você? Meu amigo. Cara, será que veio até saque, mano? Veio saque? Veio, mano. Deixa eu ver se tem saque na minha espada também. Na minha espada. Nossa, espada que tá... Calma, eu vou jogar fora essas sementes e vou encantar só as ferramentas e depois eu pego mais itens, mano. É porque eu quero encantar as ferramentas e depois esvaziar o inventário e só bater nos bichos pra pegar os bichos com saque, entendeu? Eu quero saque 3, eu tô só com saque 1, mano. Mano, minha espada tá com... Tá com passos leves. Quê? É, pra tu ver. O que que é passos leves, mano? Ué, é... Passo pena, falei errado. Ah, peso pena. Saque 3, velho. Nossa. Nossa. Pera aí, será que minha... Tem fortuna? Tem fortuna aqui, mano. Calma, eu vou quebrar mais um pouco. Eu vou encantar com fortuna 3, tudo. Eficiência 5. Engraçado, né? Eu vou encantar quebrando bloco, mano. É que eu quero chegar lá no Nether, velho, pra pegar esses bichos aí. Dá um tap só. Um tapinha só, o cara já vai de ralo. Tem fortuna? Fortuna 1 ainda, velho. Meu Deus. Tá, eu queria sapar com eficiência 5. Mas vai com eficiência 2. Vamos lá, mano. Vamos lá. Fazinha, querida. Ei. Vai crescer rapidona? Ei. Ó, vamos lá. Fortuna. Fortuna, Fortuna. Cadê a fortuna? Foi de Fortuna 1 ainda, velho. Eficiência 4. Nossa senhora. Tá bem? Tá bem? Tá bem você? Cara, eu consigo quebrar a terra agora com Fortuna, eficiência, com... Pera, mas com que picareta? Com a pá, mano. A minha pá tem eficiência 5 agora, mano. Nossa. 4, 4. Tá, eu quero Fortuna. Boa, Fortuna 3. Beleza. Agora sim, Cadu. Agora sim, Cadu. Olha o chat. O que? Ó, ó. Ah, não aparece o chat. Aí eu peguei ferrinho. Boa, mano. É que tem que esquentar o ferrinho, né? Pra aparecer. É? O certo é deixar os itens no baú enquanto você pega, pra depois pegar eles sem... Nossa senhora, eu matei uma vaca e dropou 5 carnes, Cadu. 5 carnes. 5. 5, velho. Cê tá doido. A galinha dropou 4 carnes. Nossa, eu vou conseguir muita carne aqui pra gente, Cadu. Nossa, cê tá doido. Meu Deus, eu vou encantar essas carnes, velho. Eu tô pegando bastante galinha porque eu quero pena, mano. Vai fazer flecha. Isso é engraçado, hein, Cadu. Gostou da piada? Acho que foi boa, né? Nossa, eu joguei a vaca muito longe, mano. Eu quero cuidar pra não quebrar nenhum bloco enquanto eu mato os bichos, porque eu quero encantar os itens só depois que eles já tiverem todos os coisadinhos, mano. Lixo. Ai, quase quebrei um bloco, não. Eu tô tendo descuidado, não, pra ser sincero, hein. Tá de noite já, hein. Tá de noite? Tá de noite. Tá ficando de noite. Tá, beleza. Será que o meu machado tem... Erra. Saque 4 machado? Como assim? Peraí, será que ele tem um negócio de queimar? Deixa eu ver. Meu Deus, o meu machado tem fortuna. Dá pra passar os encantamentos normais do Mine. Hã? Como assim? Tipo, não é só o limite. Dá pra passar. Eu tô com saque 4. O limite é saque 3, geralmente. Nossa. Tem como eu chonei? Não, mano. Eu não tô pegando nenhum bloco enquanto eu pego comida, porque senão eu vou encher de encampamento nas comidas e daí vai ficar espalhado. Comida não é legal espalhar, mano. Comida tem que ficar na mesa. Ó. O que foi, Cadu? Nada. Tô pegando combustão aqui. Tá. Faz que eu... Ué, mas você não tá numa caverna pegando ferro? É que eu tô com toxônio. Meu Deus! Que que é isso? Meu machado deu uma porrada no esqueleto. Hã? Caraca, o meu machado tá dando 11.5 de dano de ataque, véi. Cê tá doido, mano. 11.5. Isso, véi. Mano, esse machado, ele é impossível, véi. Ah, é porque ele tem julgamento. Aí julgamento mata o esqueleto muito forte. Tem zumbi também, não é? É o quê? Tem espinho. Se tu segurar um item com espinho, ele espinha. Entendeu? Sério? Eu não sabia disso. Eu tomei não. Ninguém sabia disso, na real. Mano! Cadu, isso é muito louco, véi. Ah, eu quebrei um bloco. Encantei todas as minhas comidas. Ah, não. Tá com o quê? As comidas. Ah, nem sei. Tá com saque 1. Não, pelo menos dá pra... Ah, dá nada. Tá, eu tô com bastante seme... Eu vou pegar bastante comida aqui. Cadu, eu quero te encontrar, porque a gente agora vai pro... Vai fazer a batalha, mano, que a gente tem que ir pro Nether, né? Cê tem armadura aí? Não tenho nada, mano. Ah! Ah! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Que isso, que isso? Calma, 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 calma. Vamos, mano. Cadu, socorro, Cadu. Calma, calma, Gelé. Ai, meu Deus, Cadu. Cadu, onde você tá? Onde você tá? Eu nem sei, mano. Eu tô indo pra planície onde a gente nasceu. Ah, eu tô aqui onde a gente nasceu. Tá? Eu tô. Tá, eu tô com bastante carne já, mano. Ó, eu só preciso fazer aqui uma picareta. Agora eu não posso encantar essa picareta. Ai, tá bom, ela não pegue... Por que você não pode encantar ela? Porque eu preciso de uma cobblestone. Ah, e você tá com a cobblestone? É. Caramba, que eu cavou. Tá pegando correntelo. Ah, tô te vendo. Cê tá no buraco que cê cavou aqui? É, baby. Ah, tá explicado. Meu Deus, eu ganhei um arco. Por que eu tô falando assim, mano? Eu sou gaúcho. Arco, vá. Calma, calma. Agora eu tenho que subir aqui. Aqui, aqui, aqui. Pronto, pronto. Ah! Esqueleto. Um zubizinho, um zubizinho, um zubizinho. Olha, zubizinho. Caraca. Tá, agora já dá pra fazer a primeira fornalha. Com uma pedra de cada espécie. Calma aí, Cadu, calma aí, Cadu. Ai, 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 ai. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não tô vil. Vou voltar pro buraco, vou voltar pro buraco. Volta pro buraco e vamos se esconder, Cadu. Tá, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Seguinte, 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 ó. Fecha o buraco, fecha o buraco, fecha o buraco. Ai, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, calma. Calma, calma, calma. Mata aí, pronto. Boa, Cadu, foi isso que eu quis, quer. Ó, eu vou transformar tudo aqui antes de encantar. Ó, tem uma fornalha aqui. Ah, cê pegou. Não! Pode, pode ir... Nossa, esse arco. Será que pode vir infinidade, mano? Daí é G. Ah, esqueci de pegar os cascalhos. Nossa. Volta lá, mano. Eu vou voltar lá, velho. Tu vai ser corajoso assim? Eu vou, mano. Eu vou. Eu tinha visto o cascalho aqui no meio do rio, velho. Eu tenho fortuna, mano. É só pegar os cascalhos de uma vez e vazar, mano. É verdade. Fortuna dropa 100%. É verdade. Aqui, ó, galera. Eu vou deixar pra pegar os cascalhos depois que eu já tiver quebrado tudo. Isso que eu não encanto, entendeu? Tá, ó. Se liga. Já fiz carvão e agora eu vou escutar os pés. Carvão. Vou escutar os ferrinhos aqui, mano. E a gente já vai conseguir fazer frente show. É o começo. Ah, a minha pá tá com fortuna, mas ela tá com toque suave também, velho. Traz pra mim que a gente que eu quebro. Mas você tem fortuna? Nada. Devo ter alguma coisa. Eu não sei. Calma aí. Ah, velho. Ah, velho. Tudo pegou toque suave, Cadu. O que adianta ter fortuna se tem toque suave também, né? É. Verdade. Calma, mas isso aqui... É, vai quebrando no normal. Calma, deixa eu ver. Eu tenho algum item meu que deve ter fortuna 3, mano. Fortuna 1. É. Já facilita, eu acho. É alguma coisa, já. Vamos lá, ó. Só que conforme eu for quebrando, ele vai pegar toque suave, certeza. Dropa ele. Quem? O item que tem toque... Que tem fortuna, mas não tem toque suave. Ué, mas eu tô usando... É verdade. Faz sentido. Tá, não droga. Mano, eu acho que eu vou desistir dessas flechas. Vamos tentar encantar o arco com infinidade, mano. É mais fácil. Tá, ó. Se liga. Ó, 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 ó. Tem um presente pra você, Jaleia? Ah, ele já tá com infinidade esse aqui, véi. Tem um presente para você. Você tem? Tem. Tá, calma. Eu gosto das minhas flechas só pra elas juntarem tudo num só. Aí, ó. Tá, fala aí, Cadu. Tô te ouvindo. Ó, ó. Toma, toma. É a coisa que eu sou mais amada nesse mundo todo, já que eu sou doido brasileiro. Você tem isqueiro também? Não, porque eu não tenho um flint. Mas deixa eu precisar. Pronto. Calma, eu vou... Você conseguiu? Aham. De primeira, véi. Tá, eu vou jogar fora esses itens aqui. Vou pegar aqui, ó, gente. Essas carnes, vou deixar organizadas aqui. Dá pra fazer armadura de couro, Cadu. Vou fazer aqui pra gente. Não! Para, véi. Gastou isqueiro. Foguinho. Toma aí, ó. Mas ele tá com fortuna e eficiência agora. E força. Ah, você quebrou fogo. Aham. Gostou, gostou. Ah, rapaz, é. Pensa. Geleto, gostou da minha penta. Da vilone. Deixa eu ver, mano. Pera aí, Cadu. Deixa eu só fazer um arquinho aqui pro Cadu. Toma aí, Cadu. Arquinho, 12 flechas e agora trata de encantar isso aí, mano. Ô, louco. Ficou bonito, hein? Ficou mesmo? Ficou bala, mano. Deixa eu ver aqui. Você quer infinidade? É, eu quero pegar infinidade. É só quebrar essas terras aqui, mano. Não sei se você tem uma pá dessa, mas... Eu tenho uma pá. Eu tenho uma pá. Nossa, minha pá é muito boa. Nossa, você tá pegando minha pá muito boa. Será que já pegou infinidade? Deixa eu ver. Não, não pegou, mano. Ai, meu Deus. Os bichos, os bichos, os bichos. Nossa, essa pá aqui tá melhor que a Tchander Elite. É, véi. Tem todos os encantamentos do Minecraft, né? É. Bora, Cadu. Ai, meu Deus. Sai, caranha. Caraca, minha pá tem... Minha pá não. Meu arco tem tudo, só não tem infinidade. Tem tudo. É, o meu também. Eu acho que ele não vê infinidade, talvez. Será? Se não vira, eu vou ficar bem chateado. Tem que vir, mano. É que eu acho que ele é mais raro, né? Será? Sei lá. Vamos ver. Eu não sei, mano. Ó. Deixa eu ver se vem infinidade. Não, véi. Meu Deus. Caramba, Cadu. Quebrou tudo aqui. Eu vou tentar mais... Vou quebrar a pá, mano. Vai gastar. Minha pá quebrou. A minha acabou de quebrar e eu não peguei infinidade. É, véi. Desisto da infinidade, mano. Eu acho que eu não tenho infinidade não, hein? Eu acho que não. Eu vou lá pegar uma aguinha. Tá, mas o que a gente tem já dá pra... Já dá pra zerar o... Zerar não. Zerar não. Pegar o olho do fim já. Tá, vamos lá então, mano. Vamos... Eu tenho balde de água. Você já tem um isqueiro. Você tem escudo. Eu tenho ferro pra fazer escudo. Eu tenho ferro pra fazer escudo. Faço dois aqui, peraí. Só tenho que achar a crafting table. Que eu não acho. Caraca, a nossa armadura vai ficar boladona, mano. Porque a gente tem... A gente tá encantando. Ela vai ficar, tipo, proteção de tudo. Todas as produções. É a armadura dos deuses. Essa cara tá... Eu tô com maldição do ligamento. Não consigo tirar ela. Ah, eu também não. Nossa. Eu tô com sorte do mar na armadura. Sorte do mar, mano. Se liga. Eu preciso aqui de... Deixa eu pensar. Tipo, só um... Preciso... O que tu falou pra fazer? Ah, eu esqueci. Escudo. Escudo. Verdade. Obrigado, Cadu. Agora, mano. Vamos fazer o portal? Vamos. Só tem que achar lava agora. Ah, lava comigo mesmo, mano. Mas isso tá difícil para o Dream Brasileiro. É, velho. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos nessa direção que tem um deserto. Tem um deserto aqui, ó. Aí no deserto é facílimo, mano, de encontrar. É, deserto é o melhor biome pra achar, né? Eu acho que é, mano. Deve ser, porque deserto é quente. Exato. Daí se você anda no deserto lá na vida real, obviamente você vai encontrar lava por tudo, né? A cruz do Link. Meu Deus, velho tá... Uma cruz. Cara, quase todo vídeo, mano, eu encontro uma dessa, velho. Sério? Não, mas tipo assim, pelo menos um por semana eu encontro, velho. É incrível. Você tá doido. Aqui, ó, Cadu. Chegamos aqui, mano. Rio de Lal. Opa, deixou... Eita, menino. Foi rápido, hein. Esse é o famoso... Quebra aí pra mim, pra não encantar. Obrigado. Quebra ali embaixo também. Aqui? É, aí, brabo. Ai! Ai, brinca. Ó, vai botar agora. Tá na mira. Vamo lá, vamo lá. Caraca, eu tô com passos profundos, mano. Que delícia, velho. Não fica sendo empurrado pela água, mano. Ativa, 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 ativa. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. 3, 2, 1, hein. Vem. Vamos, Nuna, a Eder. Chegamos no Nether, galera. Agora vamos procurar. Procura um bioma de Enderman pra aniquilar. Agora, gente. Ali tem um bastião, mas não quero isso. Quero uma fortaleza, galera. Beleza, mano. Vamo cavando reto aqui, velho. Uma hora a gente chega em algum lugar aí, mano. Uma hora a gente chega em alguma coisa interessante. Vambora. Meu Deus, tô ficando pra trás. Essa picaria tá muito rápida. Às vezes eu capo pra baixo sem querer. A minha é mais rápida que a sua? Hum, não sei. Eu só quero uma saída, velho. A gente tava muito alto, Cadu. Deixa eu descer um pouco aqui. Calma. Opa, lava, 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 velho. Você achou saída ou não? Não achei lava. Mano, ó. A gente tá mais ou menos 56, é mais ou menos 60 a altura do... Cadu? Cadu? Caraca, geleia. Achei a Strughold. Achou, mano? Boa, velho. Achei a Strughold. Caraca. Meu Deus, meu inventário tá todo netherrack, mano. Que isso? Vamo brincar aqui de pegar umas cabeças de Wither, rapidão? Vamo, vamo. Vem. Quase que você passou na minha frente, velho. Ufa. Calma. Vem. Machado dá mais a, né? Ai, ai, ai. Dá pra matar com um hit esse aqui, ó. Esse aqui também. Ai, ó. Já achou uma... Meu Deus, eu não vi ele. Meu Deus. Dropou, dropou a varinha, dropou a varinha. Meu Deus, o arco tem saque, mano. Que? Pronto, peguei, peguei. Boa, boa, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Agora é só procurar o enderr, mano. Se joga aqui, ó. Não se joga não, porque aqui tem lava. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem caçar um drama de enderr, mano. Ah, tá, tá, tá. Vem cá, cadu. Ah, lá tem um spawner, eu não quero spawner, mano. Não! Nossa, eu consegui. Não, não consegui, não. Não, é o carvão. Nossa, eu bati com a... Que? Eu bati com a carne. Olha isso aqui. Cara, se eu bater com o arco, já machuca. Posso sentar em você? Não. Aqui, ó. A geleia, xixi, xixi, xixi. Aqui, o bioma de enderman. Nossa, eu tenho... Foi eu que achei, mano. Sai, cadê a conquista pra você? Ai, não, deu pra mim o meu arco. Ai, minha flecha. Meu Deus, o do... O que é exposto de meu arco? É o quê? É o dropeu arco sem querer. Ai, ele puxa em mim, foguinho, ai caiu em cima do arco. Ai, velho, não acredito, mano. Meu Deus, os piglins. Não! 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 Calma, geleia, calma, 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 calma. Boa. Caraca. Nossa, o bicho me jogou pra cima, velho. Nossa, o bicho me jogou pra baixo. Cadu, a gente só tem que encontrar um enderminho, mano. Um enderminho. Não morre, pelo amor. Você tá com as minhas varinhas, velho. Vamos embora, mano. Ele corta com o amigo, ele esquece as minhas varinhas. Tá, velho, esse bioma... Calma, eu tô com o coração aí, velho. Eu entrei dentro de uma... De uma terra aqui, ó. Cadu, você que tá achando todos os biomas, hein, mano? Acha outro desse porque esse aqui tá pequeno, velho. Calma aí que eu vou pro lado completamente oposto, então. Tá, beleza, beleza. Eu vou ver se não spana nada aqui, mas se não spana nada, eu digisto. Aqui, eu vou fazer uma pontezinha aqui, ó. Ah, moleque. Tá, não tem ninguém aqui, mano. Caraca, a bota tem peso pena, Cadu. A bota tem peso... Ué, mas... Ah... Eu fiz bota, né, Cadu? Boa, boa, boa. Meu Deus, meu Deus. Ele só... O Zopping vai tá bravo comigo, mano. Calma, Cadu. É comigo ou com você? É contigo, velho. Ai! Nossa, tô sem saída, tô sem saída, tô sem saída. Calma, 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 vou te salvar, calma, vou te salvar. Ai, ai, ai. Ai, calma, calma, calma. Cadu, cadê você, cadê você? Meu Deus, é muito bicho, mano. Corre pra cima, voa que eles não conseguem. Voa, moleque. Voa, cria. Mano, eu vou matar todos. Não! Não! Eles não morreram, João. Não, Cadu, morri. Acabou pra mim. Não, 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 não. Relaxa, 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 relaxa. Tá, calma, aqui tem um bioma de Enderman. Vamos afastar e esperar nascer Enderman. Já sei como é que eu faço pra eles... Aqui, ó, Cadu. Calma. Você tá me vendo, mano? Não tô vendo. Eu tô tentando chegar aí. É porque eles vão começar a se empurrar na lava aqui, ó. Se eu fazer isso aqui. Ah. Eles são burros, mano. Tá, Cadu, você tem que ver, Enderman. Enxerga o Enderman, pelo amor de Deus. Enxerga. Calma, calma. Calma. Se você achar Enderman, me avisa, mano, que eu tô morrendo aqui pros bichos. Cara, imagina se eu tenho a TNT agora aqui, véi. Seria muito bom, véi. Tá, os bichos vão se empurrar pra lava agora, gente. Olha só. Ô, Gelé, Gelé. Oi. Não tápendo esse cara que eu achei, mano. Tá, você vai falar que você achou de novo. Ai, tá bom, tá bom. Hoje você tá achando tudo, né, véi? Ah, ele tá pegando fogo. Não, 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 morre, morre, morre. Não teleporta. Bate nele. Boa, Cadu. Ih, não. Droppou nada. Não droppou, véi. Ah, sabe aí. Fiquei com o ré, vou jogar também a brisa. Cadu, 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 Cadu. Me dá aí o negócio. Então, aqui, ó. Galera, vamos lá, mano. O objetivo era conseguir um olho. Além de conseguir um olho, eu vou encantar esse olho, mano. Ó. Ah, moleque. Mas, galera, muito obrigado por a gente ver até aqui, mano. Eu passo no canal do Cadu que tem na descrição. Beijo até o próximo vídeo. Valeu. Agora, Cadu. Yeah. Yeah. Eu passo no canal do Cadu.